Os especialistas alertam. As pessoas devem se preparar para que mais vírus se espalhem este ano. A gripe pode afetar ainda mais os cidadãos no presente ano do que em 2020. A notícia chega depois das autoridades de saúde de British Columbia. Terem anunciado que a vacina contra a gripe seria gratuita para todos, menos para os recém-nascidos. Os especialistas aconselham os cidadãos a tomarem a vacina contra a gripe porque, mesmo que não elimina totalmente o vírus, ajuda a garantir que não fiquem gravemente doentes com a gripe. Os farmacêuticos veem mais pessoas a fazer fila para tomar a vacina. Vale lembrar que, por um lado, a gripe afeta mais crianças por ser uma doença bastante significativa nos primeiros dois ou três dias. Já a Covid-19 por outro tem uma progressão um pouco lenta dos sintomas e pode demorar mais para aparecer. Mas é muito difícil de diferenciar. A única maneira de saber é fazer um teste para o novo coronavírus.